Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta e não pode correr. Realize o seu sonho de entrar na universidade usando sua nota do ENEM. O FIES é a sua chance de financiar um curso superior em uma instituição particular. As inscrições vão de 12 a 15 de março. Vá até o Acesso Único e veja como participar. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Investe.